Olá pessoal, estava com saudades de vídeo dicas? Não, não paramos não, estamos aí de volta. Foi uma semana meio tumultuada, uma semana cheia de trabalho, mas estamos aqui de novo para passar uma vídeo dica legal para vocês. É uma fotografia fácil de ser feita, pode ser feita tanto no estúdio quanto em externa e vocês vão ver que o efeito dela é muito legal. O que nós vamos usar para essas fotos hoje? Eu vou usar com vocês uma lanterna, essa lanterna tipo de policial de sinalização, vou usar um globo de luz, esse que vocês compram em feiras importadas, que tem aqueles joguinhos de luzes e vou usar também o LED normal que eu uso para fotografia ou filmagem. Nós vamos montar também em frente a esse LED algumas lâminas coloridas, vermelho e azul que eu vou usar, que é o que eu tenho aqui para vocês verem. Nós vamos tentar criar movimento de luzes, ou seja, nós vamos fazer o light paint, isso, pintar com a luz. Nós vamos congelar a modelo, fazer a foto dela congelada e depois que nós executarmos essa foto, nós vamos fazer a pintura com luz em volta dela, certo? Qual é o processo? O processo para dar certo essa imagem, vocês têm que fazer o seguinte, colocar a modelo na posição correta, escolher a melhor abertura que vai dar para o teu flash e tua iluminação e trabalhar com uma velocidade baixa. Nessas fotos eu trabalhei com velocidade 15, 20 e 30 segundos de exposição, isso mesmo. O diafragma da câmera fica aberto por até 30 segundos para eu ter o tempo para fazer a pintura, certo? O flash é disparado na primeira vez que se abre o diafragma, tá? Então ele abriu o flash dispara, porque eu vou congelar a modelo. Em seguida vocês vão ver que eu venho com a luz e vou fazendo a pintura. Não é muito complicado, é muito fácil e é bem rápido. Isso aí é muito legal de ser feito. Vocês podem fazer esse efeito do light paint em estúdio ou podem fazer em externa também. Hoje eu vou dar um exemplo para vocês de estúdio. Em breve eu vou fazer uma externa para vocês. Muita gente me pergunta sobre fazer com fogo, sobre fazer com bombril, queimar bombril e rodar. Isso aí tudo é possível. A única coisa que eu falo para vocês, em fotos externas onde vocês usam fogo, tomem cuidado, porque é perigoso. Voar uma faísca no modelo, queimar o cabelo do modelo e vocês mesmo se poderem se machucar. Em breve eu vou fazer uma para vocês com fogo mesmo. Vocês vão ver que é possível fazer um cenário todo em chamas de uma forma muito fácil, tá? Vamos acompanhar como é que nós fizemos? Bom, aí está a nossa modelo, a Cury Bruna, está sendo preparada pela Clau Borges. Eu solicitei para ela uma maquiagem bem colorida, porque nós vamos trabalhar com luz em lugar mais escuro, para que desse destaque nos olhos dela. E pedi para ela um cabelo moicano, um cabelo simples, para ficar bem fácil da gente poder trabalhar e fazer os movimentos. Ensaiamos e orientamos a modelo com a pose, para que a gente possa fazer a foto. Em seguida apagamos toda a luz do estúdio, disparamos o flash e começamos a fazer a pintura com a luz, o Light Painting. O resultado é esse, a imagem da modelo, paradinha, certinha e toda a luz sendo desenhada de volta do seu corpo. Novamente estamos ensaiando a pose e como iremos fazer o Light Painting. Depois nós apagamos a luz e fazemos a foto. E o resultado é esse novamente. Nessas duas fotos nós usamos o LED de iluminação normal. E nessa agora eu vou usar um bastãozinho de LED que fica piscando intermitente. Vocês vão ver que vai dar para fazer um vestido rodadinho muito legal. Vocês vão curtir a imagem agora. Agora vamos usar a lanterna de fogo. Vamos usar ela de forma intermitente também, para que possa dar um efeito muito mais interessante e ter aquelas luzes todas picotadas. Vocês estão acompanhando e vendo que não é difícil de ser feito. Você precisa que o seu estúdio esteja escuro para que nenhuma luz seja gravada. Somente a luz sua de efeito e a luz do seu flash. O flash vai congelar a modelo e aquela imagem para que você faça a iluminação em volta dela, dando o efeito do Light Painting. Aí vem a pergunta, por que eu não estou aparecendo nas imagens? Eu estou sempre em movimento e o flash foi responsável por congelar a modelo. Então, eu não estava no momento em que foi disparado o flash e eu estou sempre em movimento. Então, o meu movimento é muito rápido para a câmera poder gravar essa imagem. Então, ela grava somente a luz. Agora, nós estamos usando aquele estrobo que faz essa forma de movimento como um globo colorido. E estamos fazendo o estilo de um túnel. Vamos fazer uma imagem bem diferente com essa iluminação. Bom, sempre assim, fazemos um ensaio, pensamos na pose, fazemos um ensaio de iluminação, pois apagamos as luzes, disparamos o flash e fazemos o Light Painting. Fazemos o movimento da luz para que possa gravar. Estão vendo que não é difícil, é simples e fica muito interessante. A minha fotometria deu F8 na câmera. Eu usei, como eu falei, o tempo de exposição 15, 20 e 30 segundos. E o meu flash ficou em torno de 1,16 avos, para que eu pudesse gravar tudo isso aí para vocês. E o ISO eu usei ISO 100, usei um ISO mais baixo, porque a câmera ia ficar com o obturador mais tempo aberto, para que não gravasse alguma luz que estivesse sobrando dentro do estúdio. Está aí, esse é o resultado. Espero que vocês tenham entendido. É muito simples de ser feito. Equipamento básico que você encontra comigo aqui, o representante Worldview, do Triângulo Mineiro, ou diretamente em São Paulo. Mas deem preferência para mim, para mim procurem, que eu tenho o melhor para oferecer para vocês. Um abraço e até a próxima Vídeo Dica. Vídeo Dica.